Espero que o Paulo Sérgio me dê uma outra oportunidade também, depois pra trocar. Ele coloca eu nessa situação. Espero que quando o meu time também não... Não vai cair de produção, mas se tiver mais ou menos que vem, uma transferência nova aí também. Eu não pedi isso. Será? Você não tá aí com ele, não? Não, não. Faz tempo que eu não falo com o Paulo Sérgio. Eu não pedi isso. Deixa eu ver aí o seu time aí. Você tem alguma coisa que me interessa? Eu tô precisando melhorar meu ataque. Eu daria o Jacques pra você. Por que você foi direto nele, pô? Eu fui direto, porque ele não fez os dois jogos que eu pedi. Não fez nada. Devolvo o Jacques pra você e pego o Marcos Vinícius. Você tá levando vantagem nisso. Se eu abrir mão de uma coisa, eu vou ter que pedir um, você tem que aceitar. Ah, eu preciso jogar com esse menino no meio. Você tirou um no meio. Eu dou pra você o capote, que tá de zagueiro, mas fez a peneira nossa no volante. Você não quer o capote? Ah, eu peguei o Jadson. Eu troco o Jadson pelo Abner. Fechado? Fechado. Vou jogar nesse esquema aqui. Bom, nós temos um trabalho pra fazer depois, né? Vou treinar com o meu time amarelo aqui. O Edmilson vai fazer o trabalho aí com o azul. E vai ser importante, acho que esse treino aqui pra gente. Até porque teve algumas mudanças. A pedido do Paulo Sérgio. A pedido do Paulo, a gente vai ter que fazer uma transferência aí. O Zete olhou alguns jogadores do meu time, olhei o dele. E a gente tem algumas trocas pra fazer. Vai ser bom? Depende de vocês. A oportunidade vai estar. Todo mundo tá tendo a oportunidade, jogo a jogo, de mostrar o futebol. E eu queria chamar, né, do meu time, o Jadson. Dá um passinho na frente. E o Luiz Fernando. Ah, do meu time eu chamo o Abner. E o capote. A gente só quer passar pra vocês que o Luiz Fernando e o Jackson estão indo pro time azul. E o capote e o Abner estão vindo pro time amarelo, meu time. Vamos pro vestiário, troca de camisa, de uniforme. Vamos começar o treino. Não gostei da transferência porque já estava entrosado com o time azul. Ah, achei legal. O professor novo, né? Os meninos também. A saída do capote e do Abner não gostei muito, não. Porque a gente já estava se entrosando, tá? O time estava gostando um do outro. O capote, ó, ficaram tristes. Vamos dar uma alongada, ó. Tá um pouquinho frio aí hoje, hein? Vamos lá, abrir as pernas. Eu tenho que jogar, ó. Eu tenho que ficar com o braço aberto. Vai. Mete lá, lá no fundo. Ai, forte, forte. Pra minha equipe, eu acho que foi bem positivo essa troca no meio de campo. Porque agora eu estou com um ataque mais forte. Toca. Toca no Abner e troca de posição. Ele está com um ataque muito forte agora, o Zete. Eu acho que o ponto fraco do Zete é os dois zagueiros. E com a entrada do capote ali vai piorar mais ainda. O Edmilson está com bastante volante e levou o meu melhor volante, o Luiz Fernando. O Negão estava com uma dor de cabeça, que eu falo pra você. Ele, pra mim, era o cabeça do amarelo. Agora ele jogando pra nós, pô, vai ser bom demais. Faz um gol. Boa. Vamos, Vinícius. Virou, virou. O treino de hoje foi bem construtivo. Vamos, vamos, gente. Tem que ter de dinâmico o treino. Pode parar. Foi legal o treino do Zete, bater falta, o posicionamento, o ataque contra a defesa. O professor Edmilson treinou bem. Ele novamente treinou o que a gente tem que acertar, mas que é passe. Um vai, um pra um, ó. Vai. Boa, Matheus. Boa, Matheus.